Nascer, viver, vira o Santos morrer, é o orgulho que tem todos morrer, vira o Santos morrer. E o melhor de tudo, se você estiver seguindo a página da Barbearia no Instagram, que vai estar passando aqui do lado da sua tela, e estiver inscrito no nosso canal, você ganha uma limpeza de pele grátis no bote de cabelo. Está esperando o que? Vai estar passando as informações da Barbearia, com preço e tudo aqui do lado da sua tela também. Segue ele lá no Instagram, acompanhe o trabalho deles e fique podendo sujito. Valeu? Tamo junto e é nada. Vocês não devem estar entendendo nada o porquê disso tudo aqui. Isso daqui pra mim é a mesa tática, só que de tática não tem nada, porque é minha mesa plástica, porque está cheio de bonequinho de plástico, correto? Aqui, eu começando no goleiro, o time todo começa no goleiro, aí hoje eu vou fazer a escalação do Santos com o Robinho, se ele vier. Claro, vamos começar. Vladimir no gol, pra mim tem que começar a ganhar sequência. Lateral esquerda, Felipe e Jonathan, Felipe e Jonathan pra mim tem que melhorar em muitos aspectos, mas é o único lateral esquerdo que o Santos tem. Aí a zaga é Lucas Veríssimo e Luan Pérez. Por enquanto, é os dois, na zaga. Lateral direita, eu queria ver o Madson jogar mais, pra mim é o lateral direito que tem grande potencial, jogou um jogo apenas, mas eu já vi que tem grande potencial, queria ver mais ele jogando. Aí que entra o meio de campo. Qual vai ser o meio de campo se o Robinho vier? Porque o Robinho não vai ser mais atacante, vai ser meia. Ele vai jogar de meio de campo. Eu jogaria com o Diego Pituco, Carlos Sanches e o Robinho. Aí que o Robinho entra, porque ele vai armar o time do Santos junto com o Carlos Sanches e o Diego Pituco vai ficar marcando, entendeu? Pra mim, o Robinho vai jogar ali junto com o Carlos Sanches e o Pituco marcando. Aí tem jogos que vai vir no Alisson e tudo mais. Aí tá, o ataque. Soteudo, pra mim, não pode mexer no baixinho. É o Soteudo, aqui tem, inclusive, camisa 10 aqui e é do tamanho do Soteudo. Aí o Marinho, Marinho, minimício, aí que entra outra dúvida. Raniel, Eduardo do Sache e tal, mas pelo que ele fez ano passado, eu jogaria com o Eduardo do Sache no ataque. Então, pra mim, seria esse o time do Santos, com o Vladimir no gol, Felipe e Jonathan, Luan Férez e Lucas Eressimo e o Madson. Diego Pituca, Carlos Sanches e o Robinho. Soteudo, Eduardo do Sache e Marinho. Pra mim, esse é o time do Santos ideal, caso o Robinho venha. Valeu, Robinho, nosso Santista. Esse foi mais um vídeo no canal, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e até a próxima. Salve, salve, nosso Santista. E começando mais um vídeo no canal. Pode... O nosso parceiro do canal. Se você quer mandar aquele corte maneiro, é lá na Itapemacite. O melhor de tudo. Se você estiver seguindo a nossa... Eu daria a sequência pro Madson. Aí que tá o meio de campo. Se o Robinho vier, como é que vai ficar o meio de campo? Eu jogaria o Diego Pituca. O Carlos Sanches. E aí, o...